A fantástica vida em bovinolândia. Nesse amável país, todos os senhores bovinos gadosos são muito felizes. Eles passam o dia inteiro pagando altos impostos para a mula velha de nove cascos, o supremo líder do curral de bovinolândia, e mugindo. O SUS é de graça! O INSS é uma garantia. Pelo menos tiramos o bozo, muu e outras coisas. O bozo, pra quem não sabe, é o antigo líder do curral que foi retirado porque mugia errado. Ao invés de fazer muu como todo bovino gadoso, ele fazia ihu, ihá, e outras asneiras que o gado não gosta. Mas o senhor nove cascos é um velhinho bonitinho, fala umas besteiras também, e a verdade é que a ração aumentou muito de preço desde que ele chegou. Mas o importante é que o bozo saiu da liderança. Todo bezerro nascido nesse curral já sai do ventre da mãe com o seu código de paspalho ferrado, CPF, algo obrigatório pra segurança de todos os bovinos segurando a sua CRFB-88, calhamaço de rabiscos para ferrar bovinos desde 1988. Além disso, assim que atingem a maioridade, os bovinos podem trabalhar via CLT, chicote no lombo do trabalhador e aproveitar todos os benefícios como o FGTS, fundo de gastança dos tribunais superiores, e décimo terceiro salário, que é apenas um salário atrasado pago nas festas de fim de ano para o gado gastar no comércio. Mas o gado gosta disso, porque falam que sem isso não conseguiriam guardar dinheiro até pras festas e ficariam sem ter como gastar. Também tem a contribuição para o INSS, isso não será suficiente. Que todos os bovinos novos contribuem para o Sr. Novecascos distribuir para o gado mais velho que não aguenta mais puxar carga. Fora os descontos retidos no salário, os bovinos ainda pagam outros impostos diretos e indiretos no consumo e, recentemente, o Sr. Novecascos teve a ideia de aumentar o imposto sobre compras vindas de outro curral. Segundo o ministro da Fazenda de Bovinolândia, o jumento ferreiro Adati, essa cobrança é importante para fortalecer o SUS, salário único dos socialistas. E aí, deu vontade de morar em Bovinolândia? Conta pra gente! Atenção, essa é a história fictícia, todos os nomes aqui citados são uma mera invenção e não tem nenhuma relação com a realidade.